Tá no coração Me machucou profundo, prefiro a solidão Se não me querias mais, eu seria bem capaz de lhe entender Mas você preferiu assim, fugiu e mentiu para mim Com outro você foi embora Mas você preferiu assim, fugiu e mentiu para mim Me trocou, me jogou fora Você é uma bandida, é uma lusa perdida Você só me feriu e bagunçou a minha vida Me deu um tiro e queimou a roupa De repente ficou louca, nem sequer se te impediu Até as pedras se encontram, o ditado assim diz Quero que seja feliz, conhece alguém que você quis Vou achar outra saída, sem você na minha vida Vou pensar mais em mim Se não me querias mais, eu seria bem capaz de lhe entender Mas você preferiu assim, fugiu e mentiu para mim Com outro você foi embora Mas você preferiu assim, fugiu e mentiu para mim Me trocou, me jogou fora Você é uma bandida, é uma lusa perdida Você só me feriu e bagunçou a minha vida Me deu um tiro e queimou a roupa De repente ficou louca, nem sequer se te impediu Até as pedras se encontram, o ditado assim diz Quero que seja feliz, conhece alguém que você quis Vou achar outra saída, sem você na minha vida Vou pensar mais em mim